Eu passo a palavra para a Juliana. Ai caramba, quanto assunto, meu Deus do céu. Eu fiz umas dez anotações de temáticas que daria para abordar, não sei nem para onde começar. Uma coisa que me interessa, pensar no contexto dessa exposição, uma de milhares. E aí a gente fala aqui de algumas e, enfim, depois de repente conversa de mais algumas quando a turma quiser fazer perguntas. Que, aliás, pode acontecer a qualquer momento, fiquem à vontade. É verdade. Bom, me interessa muito pensar as obras instaladas, pensar a leitura que é propiciada por uma determinada obra, num determinado lugar, num determinado contexto, num determinado tempo. Bom, e por isso também acho um privilégio tão grande a gente poder conversar sobre a exposição, dentro da exposição, olhando para as coisas. Porque esse processo, essa interlocução entre artista e curador, ou artista e crítico, artista e artista, artista e amigo, seja com quem for, essa interlocução que tem como resultado mudar coisas de lugar, que parece uma coisa meio banal, na verdade tem uma potência de mudar completamente a leitura que se tem das obras. Por exemplo, se o rosa e o azul estivessem juntos, talvez a gente pensasse na Maris, ou, enfim, sabe-se lá que outras leituras a gente faria. E o fato de estar cada um num canto, transforma a leitura de cada um deles, dos dois juntos, e do contexto em que eles estão. Então, apesar de eu, para me preparar para a conversa, eu relio o texto da Thais e relio algumas outras coisas, mas, ao invés de ficar falando abstratamente do conceito do trabalho, do que é a pesquisa do Diego, que eu acompanho há bastante tempo, eu acho que é mais instigante a gente tentar entender o que está acontecendo à nossa volta agora aqui. E, nesse sentido, uma coisa que eu fiquei pensando foi, e que talvez tenha ocorrido aos visitantes da exposição, ou a vocês aqui, ouvindo o Diego contar que 90% dos trabalhos está baseado no Arquivo de Brasília? 95. Só tem um trabalho que não é, que é o desapropriação, que são aquele núcleo de prints que estão na parede à esquerda. Então, isso me parece inquietante. Bom, um artista que, há muitos anos, pensa a imagem midiática, a banalização da violência e a banalidade do mal, para falar de um jeito meio rápido e sem maiores explicações, e um artista que, porque tem essa pesquisa há tantos anos, também recolhe imagens, produz esse arquivo que é imenso, que é um arquivo físico, ele é um arquivo digital, e são na parte digital, que é a maior parte, imagino, nessa altura, que tem pastas e pastas e pastas, que tem as datas dos acontecimentos, ou o local dos acontecimentos, e dentro de cada uma dessas pastas tem milhares de imagens. Porque esse artista que tem essa pesquisa, que tem esse procedimento, ele dedica em 2019, leia-se, pós-segundo turno das eleições, movimentos pró e contra o governo atual, ou seja, imaginemos o farto material que ele recolheu nesses últimos dois anos. Por que será que esse artista faz uma exposição, pegando um dia específico, dois anos atrás, 24 de maio de 2017, uma manifestação em Brasília, enfim, e a gente sabe o contexto que ele contou aqui, por quê? Por que essa data? Por que essa manifestação? Por que de dois anos atrás? E para mim, uma das maneiras de responder essa pergunta, que eu mesma estou me fazendo, é pensar justamente no tempo de assimilação e de reflexão, reflexão que é necessário para processar esse tipo de imagem. Não é de um dia para o outro, sabe? Não dá para pegar as fotos da manifestação que teve agora, recente, pró-Bolsonaro e produzir um trabalho. Não funciona assim. Não funciona assim, por que não funciona assim o processo em geral dos artistas? Aliás, acho que quando coisas são produzidas assim, muito da noite para o dia, não que não tenha alguns artistas gênios que tenham essa capacidade de criação rápida, mas a maioria das vezes que eu conheço tem um tempo de gestação, de assimilação das coisas, de deixar sentar, de depurar. Então, enfim, sem querer falar de todos os artistas, mas acho que em alguns casos os trabalhos feitos, inventados assim da noite para o dia, tendem a ficar datados muito rápido, porque são reflexões mais superficiais sobre um determinado acontecimento e que aí tem um funcionamento ali naquele momento e depois simplesmente se perde no mar de imagens que a gente já tem que lidar. Então, esse tempo de processamento, ele me lembra de um trabalho icônico que eu sei que o Diego conhece, enfim, de um artista que também eu sei que alimenta as pesquisas dele, que é o Som do Silêncio, um trabalho do Alfred Jaar, o artista chileno que imagino que todo mundo conheça alguma coisa dele. O Som do Silêncio é uma instalação, uma videoinstalação de 2006, que trata de uma imagem feita em 1993, portanto, imagine 23 anos de depuração de uma imagem. É uma instalação que é um vídeo, ele dura 4, 5 minutos, e ele se passa todo no escuro, na verdade, ele é um trabalho mais sonoro do que imagético mesmo, mas como o filme está feito em inglês, se você vê a projeção num lugar que não é falante, foi mostrado uns anos atrás, numa galeria em São Paulo, então tinha a legenda em português, então, na verdade, ele acabava sendo visual, porque tinha a visualidade das palavras ali, da tradução do texto. E o que esse texto diz? Ele conta a história de um fotógrafo, um fotorreporter sul-africano, que em 1993 fez essa fotografia no Sudão, essa foto todo mundo tem na cabeça, e, aliás, é emblemático o Jaar não mostrar a imagem no vídeo, ele mostra por um segundo, assim, a imagem, mas nesse segundo que a imagem está projetada, tem dois spots de luz que ficaram apagados o tempo inteiro, e aí eles disparam na sua cara, então, você fica... aquela luz te cega, então você vê, mas não vê a imagem projetada, e é o único momento que ela aparece durante toda a videoinstalação. que imagem é essa? E por que ele não precisa mostrar? Porque está no imaginário, todo mundo lembra da imagem. Então, você pode falar de uma imagem sem necessariamente, pela enésima vez, escancarar ela na cara das pessoas. Em 1993, Sudão, aquela foto de uma criança, obviamente subnutrida, e um abutre, ela perto de um lixão, assim, e um abutre perto dela. Com essa fotografia, o Kevin Carter, que é o nome desse fotógrafo, ganhou... Oi? Era. Sim. Ele ganhou o Pulitzer, né? Ganhou o Pulitzer, é. Pulitzer. Ele ganhou o prêmio Pulitzer, de jornalismo. E, bom, todo o texto, né, toda a informação que tem nesse vídeo, na verdade, foi colhida pelo Alfredo de Ares, junto à família do Kevin Carter, a filha dele, basicamente, que cuidou do espólio, porque, enfim, ele era de uma agência, não era a Magna, era uma dessas agências, né, fotográficas, foi um nome importante da fotografia documental. E, e ele atormentado, ele passou o resto da vida atormentado por aquela imagem, e pelos questionamentos inúmeros que ele recebeu, de, cara, tinha uma criança, pele e osso, na sua frente, e você, ao invés de ir lá e pegar a criança no colo, e providenciar comida, água, pra ela, você ficou esperando, porque também tem o relato, de que ele ficou, o Abutre tava voando, ele esperou o Abutre pousar, pra fazer a foto. É, e ele também queria que o Abutre, quando pousasse, ele queria pegar ele com as asas abertas, ele ficou duas horas, esperando o Abutre pousar. Imagina, né, esse fotógrafo passou o resto da vida atormentado, com essas duas horas que ele se dedicou a fazer a fotografia da vida dele, e que ele ficou alheio ao sofrimento da criança. E ele acabou se suicidando. Ele se suicidou, semana passada fez, acho que 22 anos que ele se matou. É, é? Nossa, então foi um ano depois da foto. É, foi logo recente, depois que ele fez a foto. Ganhou o prêmio. Ah, sim, ah, eu anotei aqui, ele nasceu em 60 e morreu em 94. É, enfim, e aí tem esse trabalho, J'ar, o som do silêncio, 2006. O J'ar, esse não é o único trabalho dele que se baseia numa única imagem, e que tem todo um um pensamento e uma pesquisa de como falar daquilo sem de novo contribuir com a banalização do mal da veiculação dessas imagens. E esse pensamento do J'ar, eu acho que que é muito, né, ele pode ser usado também para definir a pesquisa do Diego, porque ele está constantemente lidando com com uma sensibilidade de artista, né, lidando com essa agressão, que são essas imagens o tempo inteiro na nossa frente, né, no jornal, na internet, na tela do celular, da TV, de seja o que for, são imagens que a gente vê a nossa revelia, né, quer dizer, tudo bem, você pode não ligar a televisão nem olhar o celular, mas vamos combinar que isso não dá para fazer, né, então a gente é obrigado a ver essas imagens o tempo inteiro e teoricamente a exposição prolongada a esse tipo de imagem de sofrimento, né, diante da dor dos outros, a gente se anestesia e a hora que a gente se anestesia a gente não pensa mais nisso, até por autoproteção, e aí isso fica, como a Thais fala no texto, fica naturalizado, né, e a gente fica indiferente, basicamente o fato de que pessoas morrem todos os dias em guerras e pode ser uma guerra na Síria, mas pode ser a guerra civil que acontece aqui em São Paulo ou ali no Rio, enfim, e o trabalho do Diego acho que está dedicado para olhar para essas fotos de uma maneira que ninguém olha, que é essa, mesma que o Jair olhou durante, ele olhou 20 anos numa imagem para pensar o que ele fazia com ela, como que ele podia denunciar a violência dessa imagem de uma maneira que não reiterasse a banalização do mal, que acho que ele resolve muito bem com esse vídeo e esse dispositivo da luz que te cega no momento que a foto aparece, e que eu acho que o Diego ao longo dos anos vem trabalhando muito bem na maneira como ele manipula as imagens de guerra, de conflito por meio de uma série de dispositivos, de apagamento, de encobrimento, de corte, enfim, ele tem um vocabulário das formas como ele esconde parcialmente, de modo que ele possa continuar falando sobre essas coisas e recusando a reiteração da banalidade. É um trabalho crítico e cuidadoso nesse sentido. É um assunto do qual a gente não consegue escapar. esse das imagens que atravessam a nossa existência. Mas o grande paradoxo é como que a gente faz a crítica desse dessa situação que a gente vive, que a nossa sensibilidade está exposta e está sendo afetada o tempo todo. e para terminar, também não vou ficar me alongando muito, eu teria muitas coisas também para dizer, mas, enfim, para falar um pouco do ponto de vista da jornalista, pensando as imagens, que também é um assunto que me persegue, eu queria tentar, eu não sou historiadora de filosofia, nem nada, então não vou nem tentar reconstruir o pensamento, eu tirei de um pensador, mas eu não vou tentar, até para estar sendo gravado, e depois meus amigos historiadores da filosofia, minha turma da FIFLeste vai ver, vai falar, meu Deus, ela não aprendeu nada mesmo. Mas, então, simplificando de propósito, eu queria tentar fazer aqui uma distinção entre verdade, realidade, ou seja lá que nome a gente queira dar a qualquer um desses conceitos totalizantes sobre o que inocentemente todo mundo, inclusive nós que pensamos a imagem, todo mundo acredita diante de uma imagem, por mais que a gente pesquise, estude, faça essa crítica, venha na exposição do Jaar, leia, a verdade é que você está lá no feed do Instagram do seu amigo, você vê uma foto dele na Índia, você fala, oh, da Nadine, está lá na Índia, meu, primeira pergunta, gente, qualquer imagem deveria ser, será que essa foto é verdade, será que foi montada, ele está lá ou ele fez um mock-up aqui para tirar um sarro da gente, para dizer que ele está lá enquanto a gente está aqui trabalhando, estou dando um exemplo assim, banal, de uma foto caseira, sem uma implicação política, mas o que dizer das fotos com implicação política? E, de novo, todos nós, não importa quanto a gente estude e tenha consciência de tudo que está por trás, da cortina de fumaça que está por trás, está na frente mesmo, está na nossa cara, mas a gente não enxerga, todos nós folheando uma revista semanal, um jornal, e não importa se é a Folha ou o New York Times, não importa se é a Veja ou a New Yorker, a New Yorker tem mais ilustração, a Time, vai, ainda hoje, em 2019, a gente vê uma foto de conflito, de guerra, e a gente fala, meu Deus do céu, olha que tragédia, essa pessoa morta, essa mãe segurando o corpo do filho que foi morto pelos ataques lá de, não sei, facção do ISIS, a gente não acredita, para a gente, foto é verdade, é realidade, é a realidade, e aí deal with it. Acho que o que essa exposição conta para a gente, parece uma verdade dizer isso, tipo, nós deveríamos desconfiar das imagens, sempre, qualquer imagem, mas é tão óbvio, tão naturalizado, que basicamente ninguém se lembra desse conselho. amanhã, vocês já vão ter esquecido que eu falei isso, vocês vão ver alguma foto de alguém, eu falo, meu, não acredito, porque é atávico, nós somos sujeitos modernos, e com essa estrutura da modernidade, a gente tem esta relação com a imagem fotográfica, porque a imagem fotográfica, um dia, lá, nos áureos tempos, ela foi a, 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 a captação em grãos de prata direta por meio da luz da coisa que estava diante da câmera e logo ela é materialmente, fisicamente a verdade. Então, agora fiz um pouco a linha de raciocínio, mas acho que a exposição do Diego, né, a Thaís também, como representante da Thaís aqui, que é ela que devia estar aqui, mas ela, acabou de virar mamãe e está, está cuidando do Otto, é, o texto da Thaís, está ali fora? Quem não leu, vale a pena pegar e ler, levar para casa, enfim, ela se debruça na maior parte do texto sobre a instalação que está ali atrás, que é o Cortina de Fumaça. Ah, não, tanto que o nome Cortina de Fumaça para a instalação veio do texto dela, porque o trabalho não tinha nome ainda, eu fui fazendo e isso daí não tinha, nunca aconteceu, né, eu sempre, ah, não, o trabalho vai chamar isso, aí ela passou um esboço do texto, ela falou, pô, eu queria chamar o trabalho o texto de cortina de fumaça por causa daquele trabalho, não sei o que, aí eu fiz a proposta contra ela, eu falei assim, nossa, eu posso chamar o trabalho de cortina de fumaça, que tem tudo a ver, né, esse processo do velar, né, do aparecer, o que que é também, né, e algumas operações que eu faço, eu pego essas palavras de questões bélicas também, para criar intencionalidade no trabalho também, né, então, acho que nesse momento foi uma conjuntura muito feliz também, tipo, foi um ótimo jeito de batizar o trabalho, porque, e aí, né, estou falando um pouco a partir daquilo que a Thais Revit escreveu, a cortina de fumaça, essa expressão, ela deriva dessa estratégia de guerra, que é você lançar fumaça sobre as tropas, bombas de fumaça, né, para os seus inimigos não te verem, exato, então, você fica ali no meio da fumaça, e aí, você pode avançar, você pode, enfim, e aí, o inimigo fica ali meio perdido, porque ele não está vendo mais a tropa, né, os tanques, ou seja o que for, ele está vendo fumaça. E a Thais defende no texto em seguida, né, que a exposição toda do Diego seria uma 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 evidenciação, evidenciação, não sei nem se essa palavra existe, da cortina de fumaça que existe sobre as imagens midiáticas, né, que retratam os conflitos e as guerras. eu achei bem interessante essa imagem que ela faz, né, de, existe uma cortina de fumaça sobre essas fotos, sobre essas imagens, porque, enfim, concordo com ela, que, né, que elas são muito mais opacas do que elas parecem, elas, elas, deliberadamente, são, são veiculadas e são atreladas a um contexto de diagramação e de texto e, enfim, todo o aparato ideológico do jornal. Elas são apresentadas como se fosse alguma coisa transparente, né, tipo, é a verdade pura, isso aqui é a realidade, toma, veja, quando, pelo contrário, elas são, elas têm muita opacidade, elas têm uma cortina de fumaça sobre elas. E, e aí, pensando na origem do ter, uma cortina de fumaça como, como essa estratégia que você utiliza para camuflar um ataque, né, para se proteger do seu inimigo e para o seu inimigo perder de vista o alvo. Isso me fez pensar quem é o inimigo e quem é o produtor da cortina de fumaça, né, no contexto dessas imagens todas que, que circulam, qual que seria o alvo do ataque do inimigo e quem está querendo encobrir esse, esse ataque para para que o inimigo não acerte o alvo. do ataque do inimigo